Sejam todos bem-vindos, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão pelo canal 48.2 Digital ou então pelas nossas redes sociais TV Câmara Cubatão no Facebook e no YouTube. No programa de hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do vereador eleito Alessandro Oliveira, que vai conversar conosco dentro desta programação, dentro do programa em palma. Vereador, mais uma vez, prazer em vê-lo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer todo sempre meu de ver você que é um amigo e o pessoal aqui da TV, que a gente cria um vínculo. É verdade. São nossos amigos. Estou à disposição. Vereador, nas últimas eleições, e a gente tem que falar sobre isso, até para o senhor explanar, 1.234 votos e o senhor foi eleito, reeleito agora, para mais quatro anos de mandato. Isso. Primeiro, agradecer a toda a população da cidade de Cubatão, em especial a 1.233 pessoas que continuam acreditando, porque o 1.234 é o meu voto. E a gente tem como garantia para a população que, independente dos votos que tive, vou trabalhar para a cidade como um todo, representando toda a população da cidade de Cubatão. Agradecer àqueles que acreditaram, que continuam acreditando, àqueles que não só depositou a confiança na urna na gente, mas que também cogitou, comentou, pediu voto para a gente continuar trabalhando. E a gente vai trabalhar muito, muito, muito para não deixar ninguém, como eu posso dizer, frustrado, arrependido. Desasistido, né? Eu vou, eu gosto, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser útil no meu mandato, eu gosto de estar diariamente buscando, discutindo pelo bem coletivo. Então a gente falou para mim, eu acho, você teve na primeira eleição 1.586 votos, e na segunda você teve uma baixa de mais de 300 votos. E muito pé no chão, satisfeito e grato, no dia da apuração eu deixei claro o seguinte, esses 1.234 votos, o que a gente fez no mandato, são votos de trabalho, de reconhecimento. Eu, em nenhum momento, tive nenhum privilégio. Eu não tive, como a gente sabe, infelizmente, como funciona a política, não só a política cubatense, são através de conchavos, de acordos, de indicações. E eu apresentei para a cidade, que reconheceu, através desse 1.264, apenas trabalho, sem nenhuma promessa de benefício pessoal, individual. Trabalho visando o bem coletivo. Como é que o senhor pode analisar o seu balanço, o seu posicionamento durante esse ano de 2024, do que está se encerrando? O seu posicionamento como público, como vereador? Todos que acompanham sabem bem de como a gente conduziu. Nós estivemos combatendo tudo e qualquer coisa que eu vi ilegal, imoral, que não atendia a população de forma correta. Eu não tive um posicionamento de oposição por ser opositor. Ah, não, contra tudo. Não, aquele do quanto pior, melhor. Eu, desde o início do meu mandato, eu tentei discutir, tentei ajudar, tentei construir junto. Mas, ao longo do meu mandato, eu fui entendendo que não batia da forma que eu penso. E não é arrogância, não é prepotência por dizer, ah, o que o senhor pensa? Não, não. Eu sou flexível, eu entendo os lados. Eu ouço. Mas eu entendi que não, que muita coisa, a política não chegava para a população como deveria chegar e como deve chegar. Questões mínimas, básicas, que eu não via chegar para a população. E aí, as políticas são elas, saúde, educação, manutenção da cidade, o esporte da cidade. Então, eu fui tentando falar, não, vamos, porque, meu, a gente tem muito recursos. A gente tem muito, a palavra é dinheiro. E a gente não vê esse recurso que é nosso voltar através de política pública para a população. Então, por isso, eu fui criando, eu fui construindo um posicionamento de falar, não, não quero e vou, toma. É assim. Mesmo porque, vereador, o seu mandato de vereador, ou como munícipe, essa palavra que tanto se usa, que muitas vezes não é respeitada no Brasil todo, a democracia, o senhor está no direito de concordar ou não com determinado assunto, seja no esporte, seja no futebol, seja no basquete, seja no trabalho público, seja numa obra, está no seu direito de discordar, de dar a sua opinião, não é? E não sendo acatado o que eu penso, nunca, olha, eu tenho toda a convicção de que fui combatente por entender que tinha que ser, tinha que ter alguém lá brigando pelo direito. Nada pessoal, né? Não, 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 não. Se fosse pessoal, eu não teria 1.234 votos. Sim. Teria mais de 2 mil. Se eu pensasse num projeto de poder no meu grupo ali, seleto de pessoas, eu teria mais de 2 mil votos num partido. Mas eu só tive trabalho. Ah, e muita gente fala assim, pô, e não reconheceram o trabalho. Não, 1.234 pessoas, 1.233 pessoas reconheceram o trabalho. Eu não tinha indicações em governo, eu não tinha o atendimento como quem é, base de governo tem. Eu tive só trabalho de fiscalizar, de apontar, de denunciar no Ministério Público, Ministério Público Federal, Polícia. Isso eu fiz. Ah, mas por que você fez? Fiz por quê? Primeiro eu solicito, não tem a devolutiva, vamos recorrer a outro poder. O senhor apresentou várias séries da Comissão Especial de Vereadores e, consequentemente, a Comissão Especial de Inquérito que participou de várias audiências públicas. Diversas, acho que bate recorde. Por quê? Como eu disse, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fiscalizar, eu gosto de discutir, eu gosto de apontar. E está aqui. Não fui, volto a dizer, oposição por oposição, não, em nenhum momento. Sim. Ah, mas você não conversou? Tentei diversas vezes. Olha, pô, já sim, está errado, não está chegando, o recurso é alto, o contrato de prestadora tal é alto, não justifica não ter o atendimento devidamente. Então, é isso, cara. Sabe? E volto a dizer, se eu fosse pensar em mim, no meu grupinho ali, todo mundo bem, e eu tinha mais de dois mil votos. Mas, pô, cara, Washington, coração, você me conhece. A minha consciência, eu ando na rua de cabeça erguida, Washington, erguida, erguida. Eu fui, diversas vezes, até discutindo, no bom sentido, com a minha esposa, falava assim, mas para, não sei o quê, e eu pilhado, assim, às vezes, não, não, mas está errado. Não, mas não sei, não, não. Fui justo. Minha consciência tranquilíssima, que eu fui justo, que eu fui brigar, não para mim, volto a dizer, do meu grupo, foi para a cidade. Aliás, independente disso, do lado jornalístico ou do lado político, em algumas oportunidades, eu já me convidei para andar de stand-up, junto com o pessoal da TV, para se desestressar um pouco. Está muito pilhado, vai devagar, vamos trabalhar em prol da cidade, trabalhe em prol da cidade, mas cuide também da saúde, porque é extremamente importante estar forte, estar preparado para enfrentar os problemas. Mas a gente aprende, né? A gente aprende, eu estou até com assessoria lá. Em cima do que a sua esposa falou, eu também. O pessoal falou assim, então, vamos agora, né, ser mais pé no chão, porque não teve o reconhecimento que todos esperavam. Não, gente, a gente teve de quem, de fato, acredita no papel real do vereador. Tá, mas, pô, a gente trabalhou para caramba, a gente defendeu bandeira, a gente defendeu bairros aí como ninguém e tal. E aí o pessoal do meu grupo fica falando assim, pô, meu, tu teve no bairro tal, praticamente morou lá no mandato inteiro e tu teve isso de volta lá. Cara que nunca passou na frente do bairro, teve mais... Falei, meu irmão, a gente vai dormir tranquilo, é isso aí. Vamos esperar. Nosso dever. E agora, dia 1º, os senhores, os vereadores eleitos, reeleitos, prefeitos e vice-prefeitos vão tomar a posse. 2025, ano novo, vida nova, mentalidade, como é que continua trabalhando, continua indo, entre aspas, do bom sentido, como diz a molecada, para cima? Olha... Em prol da cidade, gente. Vou ser, vamos continuar, primeiro, nós vamos ter a diplomação, em seguida a posse. E a diplomação dia 19, né? 19, 19 de dezembro. O legal, a gente estava na minha mãe, uma machepada lá no Rangora, e falei, mãe, eu vou levar a senhora para a posse, o pai, né? São três pessoas, vou levar a minha esposa e meus pais. Por quê? Eu não consegui levar, porque não teve diplomação na eleição passada por conta da Covid, né? Sim. Aquele episódio triste. E aí falei, agora eu vou levar vocês. Ah, mas eu vou levar. Então, a gente está aí na expectativa. Olha, o ano de 2025, eu vou continuar tendo esse posicionamento de justiça, né? De fazer pelo bem coletivo, cobrar as ações do governo municipal, entendendo também a dificuldade do outro lado, né? Nunca fui radical, assim, de falar, não, está errado ali, vamos lá, não, não. Deus, o próprio governo, que a gente é oposição, sabe de como eu conduzi. Primeiro, pô, levantava, contato com os secretários, oficiava, né? Esperava a devolutiva, pô, não está, chama a comissão de vereador, vamos entender o que está acontecendo. Não fui eu caçar assunto para lá, olha, tá aqui, não. Para mim chegar a esse ponto, porque, de fato, foi triste. Foi punk o negócio, como algumas fiscalizações nas escolas, por exemplo, e Deus. Meus filhos estudam na rede pública, não só porque meus filhos estudam lá, as crianças da cidade estudam lá, e a gente vive isso, né? Então, fui bastante combatente nisso. E quanto ao governo de 2025, nós temos um novo prefeito, né? Foi vereador conosco, o César Nascimento, né? E falo aqui com toda tranquilidade e desejo todo o sucesso do mundo para que ele desenvolva um bom trabalho. E todos os que me perguntam, eu deixo muito claro. Se for pelo bem da cidade, tem um guerreiro que vai ajudar. Tem aqui um vereador que vai ser combatente, mas na intenção de construir junto, e ele vai ter um guerreiro. Se tiver os mesmos modos operantes que nós temos. Eu toquei no assunto aqui, está acabando o programa, vereador, eu toquei no assunto aqui de nada pessoal, mesmo porque nós fizemos várias comissões especiais de vereadores, de inquérito, audiências públicas, e vários secretários, o senhor conhece, tem conhecimento, brinca, respeita, só que na hora da comissão as perguntas são feitas em prol da cidade, do esclarecimento, o que é extremamente normal. Nada pessoal e tudo em prol da cidade. Mas, vereador, nós estamos chegando ao final do ano, passa rápido, passa rápido, e a nossa barba está cada vez mais branca, só os seus cabelos que não, mas os meus já estão totalmente brancos. É charme, né? É velho mesmo, está velho. O Oscar não parece o Richard Guir. Do Cariri, né? Do sertão, né? Vereadora, que Deus abençoe em nome de toda a nossa produção, estou falando assim nos programas em pautas deste final de ano de 2024, os nossos sinceros agradecimentos, porque não teve uma vez também o senhor, que nós chamamos o senhor para conversar com uma população que o senhor deixou de comparecer. Um ótimo ano novo, que Deus lhe abençoe sempre. E viva Cubatão, né? Um abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? É, creio que a gente vai se ver aqui no ano que vem, né? Mas eu espero que o ano seja diferente, torço para isso, oro para isso, oro a Deus bastante para isso, para que Cubatão tenha uma direção positiva sempre. Uma cidade pequena, poucos habitantes, com recurso grande, as pessoas têm que estar satisfeitas de morar aqui, tem que estar satisfeitas de morar. As políticas precisam ser atendidas, a educação precisa ser a melhor, a saúde precisa ser a melhor, os equipamentos de esporte precisam proporcionar aos jovens as práticas esportivas. É isso. Volto a dizer, se em 2025 a gente tiver um governo bom, saiba que tem um bom defensor. Caso contrário, vamos trabalhar. Feliz ano novo para todos. Primeiro, um feliz Natal, saúde para todos, família, e um ano novo de muita bênção de Deus. Se Deus quiser. Abraço. Outro. Vereador Alessandro Oliveira, o nosso convidado especial do programa em pauta desta edição. A você em casa que nos acompanhou, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão pelo canal 48.2 Digital ou então pelas nossas redes sociais TV Câmara de Cubatão no Facebook e também no YouTube. Um abraço a todos. Valeu, gente. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri